Reflexão de hoje! Certamente em algum momento nós já sentimos a saudade e a falta de alguém que por passar muito tempo ao nosso lado acabou se tornando importante. Mas que depois de um tempo, infelizmente, nós perdemos o contato. Mas por que será que não sentimos a saudade e a falta de Deus como sentimos dessas pessoas? Porque depois de passar tanto tempo ao nosso lado, Deus ainda não se tornou importante? Somos bons em arrumar desculpas para tais perguntas, porque o nosso coração está cheio de maldade e ganância. E quanto mais Deus faz por nós, mais nós queremos que Ele faça. E infelizmente, por esse motivo, nós vamos nos afastando da presença dEle. Só que nos esquecemos que Deus é muito mais do que é importante. Ele é essencial, pois é por causa dEle que nós temos vida. É por Ele que nós somos guiados e protegidos. Vamos valorizar o que realmente é importante, porque no final, tudo que é da terra permanecerá na terra, mas tudo que é do céu voltará para o céu. E aí E aí E aí Obrigado.